Vejam, irmãos, queridos filhos, rezai comigo pela paz, porque Satanás quer guerra e ódio nos corações e nos povos. Rezai e sacrificai-vos com jejum e penitência, para que Deus vos dê a paz. O futuro chegou, há uma encruzilhada de caminhos, porque o homem moderno não quer Deus. É por isso que a humanidade caminha para a perdição. Filhinhos, vós sois a minha esperança, rezai comigo para que se realize. O que eu comecei em Fátima e aqui, em Medigorge, sede e oração. Testemunhai a paz à vossa volta, sede e pessoas de paz. Obrigada. Mensagem de Nossa Senhora, pela vidente Mirija Pavolik, dia 25 de 1 de 2023. Esta mensagem de Maria é demasiado seria para deixarmos sem resposta. Trata-se do futuro dos vossos filhos e por isso que devemos tomar iniciativas. O rosário contínuo, pura e maravilhosa, que nos permite estar conectado com Deus, a qualquer hora do dia ou à noite. Disse Jesus, sempre que dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá no meio deles. Então chega de solidão. Vós sois a minha esperança. Rezai comigo. Sede e oração. Disse Maria. Ela com certeza sorria ao ver que sempre os filhos conectados ao seu pedido com o nosso rosário. Sim, sejamos unidos para sermos orações conectadas pelo Santo Rosário. Irmã Emanuele, em Medigorge. Irmã Emanuele, em Medigorge.